Um copo sem vinho 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 Domingo ao Algarve, sem vir a mala mandar Portugal seria triste, como eu sem pás Um copo sem vinho, é como um português sem pás Um prato vazio, é como um português sem pás Carroça sem burro, é como um português sem pás E eu sem minha terra, só como um português sem pás Um copo sem vinho, é como um português sem pás Um copo sem vinho, é como um português sem pás Carroça sem burro, é como um português sem pás E eu sem minha terra, só como um português sem pás Um copo sem vinho, é como um português sem pás Um prato vazio, é como um português sem pás Carroça sem burro, há como um português sem vale E eu sei a minha terra, sou como um português sem vale Há 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 como um português sem vale Um copo sem frio é comum, português sem palco Um prato vazio é comum, português sem palco Carroça e furro, é comum, português sem palco E eu sabia que era só comum, português sem palco É comum, português sem palco É comum, português sem palco Obrigado.